Há 16 anos, o programa Campo Saúde do Senar Goiás leva para as diversas regiões do Estado atendimentos médicos e exames de graça para a população, em especial a família rural. Vamos ver como essa ação transforma a vida das pessoas. Aos 83 anos, o seu Osmar foi a uma edição do Campo Saúde do Senar Goiás para fazer um check-up. Isso é uma coisa que todo mundo precisa e muita gente nem sabe o que está precisando e isso aqui acha tudo na vida da gente. Para mim, uma das coisas mais importantes é só Deus mesmo para poder dar de lembrança isso tudo para vocês. O Campo Saúde do Senar Goiás reúne consultas e exames médicos nos municípios do interior do Estado. É um programa realizado em parceria com os sindicatos rurais, prefeituras e outras entidades para levar atendimentos à família rural. Muitos municípios às vezes não têm aquela especialidade e numa ação como essa a população tem acesso a algumas especialidades médicas que muitas vezes não são contempladas dentro do seu próprio município. Então essa é a importância que tem, a gente levar diversos atendimentos e não só a qualidade, mas também a gratuidade. Não são pagos, pois o produtor rural já contribui para o Senar e o Senar reverte em ações de qualificação, capacitação, assistência técnica e promoção social e cidadania, saúde como é o Campo Saúde. O seu Getúlio destaca a praticidade de encontrar vários atendimentos no mesmo lugar, já fazer os exames no mesmo dia, mais rápido do que particular, ele afirma. O programa começou em 2008 e de lá para cá milhares de pessoas foram beneficiadas. As edições têm médicos especialistas para a saúde dos homens e das mulheres, um atendimento humanizado. Olha aí a Rebeca, tranquila no colo da mamãe, enquanto ela faz o exame de vista. Talita sofria com dores de cabeça por causa de problemas na visão. Já saiu com a receita dos óculos. E foi bem rápido, o pessoal atendeu super bem também, e ajuda bastante, né? Boa parte dos atendimentos acontecem nos consultórios montados dentro do ônibus do Campo Saúde. Ele foi transformado em uma clínica móvel, com consultórios e salas para exames, tudo de primeira. A Marlene tem arritmia, aproveitou uma delas para fazer eletrocardiograma. Fui atendida rápido e já estou na classe final, né? Tudo normal, ok. Depois do Campo Saúde, a qualidade de vida, a vida como um todo, passa a ser vista de outra maneira. Eu estava precisando e sem condução, que a gente recebe, mas o dinheiro é pouco, né? E achei bom demais, porque eu ganhei até o oxe. Muito bom. Agora vai enxergar direitinho. Nossa, agora vai ser bom. Que incrível, gente! Para saber mais e pedir também na sua cidade, só entrar em contato com o Sindicato Rural ou através do telefone ou desse site que aparece na sua tela. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E aí E aí